E aí E aí Onde vir da onde é o plane ali Para lá E um se jogou aí E aí Peguei uma tela Eu não tô aí Eu não tenho bala Tem um comigo, tem só um comigo aqui Outro pulou, outro pulou Outro squad, outro squad, não tem como fazer nada Porra, minhas últimas duas balas O cara Tem como finalizar esse cara Obrigado É muito chato, filha da Um 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 Dois Quase Um 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 Uma Um 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 Que tipo de escudo é esse, irmão? Fala com mim, Vicky. Olha essa banga, olha essa banga. Puta, tá rindo, eu monto tempo. Eu tava indo pro lado do outro e ela tentando me procurar pra tirar. Tóxicos fixos, cara. Ah, foi engraçado ali, tadinha. A banguinha. Eu vou comer que eu ganho mais. Olha a parada aqui. Dá um ali, sei lá o que que era. Ai, tem a moça do pêssego. Por que que eu não vejo? Eu nem sei se é o mesmo time, isso, um, dois. Ficou pra usar, mano. Acertei um em baixo. Vai vim outro squad, viu? Tá até em cima, cuidado. Eu não tô na fight, não tô na fight. Vai vim outro squad, vai vim outro squad. Tá tendo dentro. Vamos fora aqui, bate, pucks. Vai chegar em mim aqui, velho. Aventa. Ficou com você. Dá um ali, amor. Ficou. Tá vindo outro squad, tá vindo outro squad. Comigo, eu não pego, eu não pego. Ficou. Dois com mim. Calma, caralho. Tô matando outro squad. A Rich tá um, embaixo da tua escada. A Oddy, entra lá dentro aí, caralho. Ficou. Quebrado essa mina aí. Onde, onde? O telhado, o telhado. Eles são dentro? Não, é no telhado. Matei, matei, matei. Ficou quebrado a porta, filha da puta. Que arrombados, cara. Os dois squad ali, pulando a gente. É, tiro de lá. Não, não é pra lá. Caraca, o leozão tá aí. Ai! Falando do monstro. Porra, não vi, velho. Que? Não pede. Costas. Esses caras estavam atirando aqui, então. Mano, what the fuck, velho. Comigo, hoje. Eu não sei nem quem é ninguém, de mira puxada, fuck. Não sabia nem quem era você, quem não era. Não, não, não é pra cabeça, galera. Tá, eu vou tankar esse aqui hoje. Não tem nem o que fazer, velho. Uh, eu morri. Morri. A Rorazzo deu um daninho. Tá aqui ela, viu? Tem meio coisa aqui. Vem cá, co de resto. Não, mas tem dois deles ali. Mano, tá acontecendo, velho. Não tem dano nada, poca 1. Vem cá, vem cá, vem cá. É, Léozão, o bagulho é louco, irmão. Muita academia, né? Não tem bateria. Tem bateria? Tem, chão. Uma. Vou gastar minha última. Eu matei o pet, mano. Tá vindo a esquerda aqui. Tá, a pedra aqui se adapta tudo. Boa. Tá restando o pet, esse pá. Último squad, nem precisa pegar o banner, não. Muito low pet. Eu dou grapple igual uma anta. É isso, só 300 e um usado, né? Que isso? É, mano, só sprayzão brabo, viu? É, é o poder da crepioca, mano. Que fobe, velho. Recomendo. Eu tô tentando ver se eu acho um estrogonofe aqui baratinho pra comer. Tem umas casinhas aqui do lado. Tem umas casinhas aqui do lado. Tem umas casinhas aqui do lado. Tá, beleza. Fixou qualquer coisa até assim. Tá mutado. Ah, mano, eu já pulei essa bosta aqui. Eu não consigo andar, cara. Toda hora tem alguém atrás de mim. Mate só que tem aí, ó. Galera, parece uns cachorros no cio. O que é isso, cara? Que é isso, filho? Eu não consigo ir. Ah, velho. Subi. Ó o agiota, vem o cobrado, deu. Dei 90. Aqui, dropou, dropou outro fixo. 90. Mas era um pet agora, é um octane? Pô, o cara não tá em palo. Tá vindo desenrolo. Acabou minha bala leve. É, também não tem. Nossa, não, também não tem. Tá dentro ou tá no raio? Tá dentro? Tá lá em cima. Agora tá na minha frente aqui. 45. Nossa, tá correndo muito. Topou aqui. Eu acho que... Subi. Posta de puta merda, tem gás no fixo. Nossa, dei 45 nele, não tem bala. Tá vazando corda. 45 quebrado aí direito. Ah, agrapou pro raio. É, tá atirando separado. Cagaço. Onde vira esse cara hoje? Boa. Boa. Matou a idiota. Mais gente ainda. Ah, ela faz isso não, porque eu não tô aqui, não tem nada. Tem, tem um octane que correu pra direita aqui, ele. Tá aqui já. Saúde, xodinho. Ó. Tá no raio. Pega, vagabundo. Lá perto do canhão quase, esses tiros. Tem carro aqui perto também. Vinte e oito. Nela esse cara pra mim. Vai ressalar, vai ressalar. Peguei. Acho que deu ruim, hein? Nossa, deu muito ruim. Volta, volta, volta. Não, não, tô com ele, tô com ele, tô com ele. Não tem volta, não. Ela fez portar e corno. Um de vida. Ela tá um de vida também. Caberou os dois. Aqui, ó. Boa. Tem gente aqui. Tô vendo que tem baixo. Ai, não sobe aqui, colega, não. Que isso, velho. Quebrado a Horizon. Dei 30, dei 30 nela. Não tenho certeza. Muito louco, muito louco. Lí, ó. A loba. Muito louco. Tô descalando, descalando. Toma, tô escalada. Tem a loba. Vai lá dentro da casa quadrada. Tá. Tá aqui dentro. Vem aqui na porta. Correndo pro meio. Ela vai tacar o bambolê pela janela, Lodi. Fica aí. Ela quer jogar o an... Caralho, Pox. Correu pra onde? Bora, 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 bora. Fala na puta que pariu. Fala na puta que pariu. Meu Deus, o Pox tá atirando no chão, velho. No chão, velho. Tô atirando nela. Sim, mas Torma tá pra baixo. O boneco todo torto. Nossa, tomara. Um de vida aqui. O nome dele era queiro de coração. Ué, já apareceu um desvendorando esse cara aí, mano. Já? Já. Vem ferrando. Eu pulei. Acho que tá aqui. Não. Não? Ué. Correu pra quem? Olha aí atrás das pins aí. A gente só esconde atrás da pin. Oh, peraí que tá tocando no interfone. Agora que o Pox tá uma teripária na vida real? Casinho da Lili. Barulho, é mó doido. Mas tá tocando no interfone, por isso que a Lili tava... Aqui é um ótimo lugar, cara. Se esconder. Opa. Ah, não, é um matinho. Cara, aqui faz uns barulhos mesmo. Tô doido. E aí, Fix? Tranquilo aí? E aí, tranquilo? É, nós chegamos. Acusada, tem um indivíduo aqui. Tem? Tem um indivíduo aí? Tem. 8,5 mil e 50. É isso. É a loba. É a loba, anda ali, ó. Ela bamboleou. Onde me dá? 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 Mano, nem ferrando, cara. Muito fuga essa mina aqui. Mas ele ganha o jogo ainda? Nossa, eu ia ficar feliz, mano. Sério. Se ela ganha o jogo, eu ia ficar feliz. Mano, esse bagulho, cara. Nem ferrando. E aí, o cara fez superglide? E aí, o cara fez superglide? Calma, calma. Mira o portal aqui. Tá me puxando. Derrubei um. Pegou o portal. Porra, vai tomar no contra. Tá na vida também. Pode puxar, pode puxar. Tão dois na vida. Mas eu vou cair de um na vida. Mano, eu fui estacado. Eu tomei mastifada. Nossa. O que é isso? Agora é quem? A loba. Ah, essa loba merece ganhar, cara. Guerreira. Nossa, muito. Ainda pegou o carrinho? Vou jogar várias granadas pra cima e a gente se mata. É, eu acho que eu vou chegar e dropar as coisas na frente dela. Ela já conquistou meu coração, cara. É ela, né? É ela? Fiz minha parte. Ela não quer brincadeira, não, mano. Não via. Ah, ela quer arrombar. Mata ela, mata ela, mata ela. Tá muito, tá muito... Não, já não mereceu mais. Já não tô mais apaixonado. Já quebrou meu coração, cara. Não quer brincar, é morrer. T-bag também. Ah, se ferrar, irmão. Que isso, cara? Não quer amizade, mano? É que vai do ódio ao... É, não, do amor ao ódio em um minuto. De zero a cem foi muito rápido. Tchau, tchau. Obrigado.